Conseguiu o cruzamento para o Guerreiro, né? De cabeça, gol! Gol! Do Inter! STV, vem de novo o Inter, Marcos Guilherme arriscou o chute! Gol! Do Inter! Marcos, Marcos, Marcos Guilherme, tira! O futebol voltou. Roubou o Inter, entrou o Galhardo, vai marcar o terceiro, toca no meio, gol! Gol! Hora do gol, a torcida do Inter e a torcida do Sport. Está pedindo na frente o Pottker, abriu espaço o Patrick, sobrou para o chute! Gol! Do Inter!